Olá, sejam bem-vindos. Este é o Santa Cruz Feira Digital. Estou hoje aqui na cidade de Toritama, que é conhecida como a capital do jeans, no estado de Pernambuco. E na live de hoje, no vídeo de hoje, você vai conhecer aquele fabricante ali, olha só, de cueca. É a empresa Dom Max Cueca. Eles trabalham aqui com preço a partir de R$ 5,50 no atacado. Mas antes da gente ir para o vídeo, se inscreva no canal, porque na próxima semana eu estou trazendo para vocês a continuação deste vídeo aqui. Por isso, é importante que você esteja inscrito, para que você não fique de fora e não perca nenhum vídeo novo aqui no canal. Agora sim, vamos para o vídeo e vamos conhecer a empresa Dom Max Cueca, que trabalha com cuecas a partir de R$ 5,50 no atacado. Olha só, agora estamos na empresa Dom Max Cuecas. Telefone para contato é o DDD 81 992 03 8523. Tem outro telefone também para contato é o DDD 81 973 31 61 13. Vem comigo agora que eu vou mostrar como é que eles ficam localizados aqui no Parque das Feiras em Toritama. Eles ficam localizados, olha só, aqui na Rua da Galinha, tá ok? Na terceira etapa. Aí você pega esse corredor aqui, olha só, e vem direto aqui, tá ok? Que eu vou mostrar agora como você faz para chegar aqui na empresa Dom Max Cuecas. Olha só, na data que a gente está gravando aí essa live, esse vídeo, olha só, vem daí do Brasil inteiro, como para aqui, tá ok? Estamos aqui ao vivo diretamente das feiras de Pernambuco, deixando aí para vocês essas dicas para sacoleiras, tá ok? E eu estou fazendo outro mini tutorial aqui para você saber como você faz para chegar na empresa Dom Max Cuecas. Deixa eu só virar um pouco a câmera aqui, que tem muita gente passando aqui. Aí fica meio constrangedor de passar por aqui. Pronto, chegamos aqui agora já na empresa. Esse box aqui à direita, gente, deixa eu mostrar aqui assim um pouco de longe aqui. Daqui a pouco eu vou para a próxima, olha só, essa empresa é aquela ali, olha só, Dom Max Cueca, tá ok? Eles enviam aí para o atacado no Brás, enviam para o atacado em Goiânia e também enviam aí para o Centro Preste Atacado em Fortaleza, no Ceará. Vamos para aqui assim, deixa a cliente lá ficar ali à vontade. E daqui a pouco eu vou mostrar um pouco aí das cuecas aí do rapaz que trabalha aí na empresa Dom Max Cueca. Aquele rapaz é o rapaz que fica na parte do atendimento, tá ok? Olha só, na data de hoje, né? Veio uma senhora comprar aí para revender aí, tá ok? É uma sacoleira, tá ok, gente? E faço os pedidos aí. E agora eu vou mostrar mais detalhes aí da mercadoria deles, tá ok? Vamos agora dar uma olhada aqui um pouco nas mercadorias aqui, olha só. Da empresa Dom Max Cuecas. É um fabricante de cuecas masculinas aí, tá ok, gente? Cueca Box. Ele trabalha aí no tecido, olha só, no tecido microfibra de poliéster, tá ok? As cuecas aqui são a partir de R$5,50 no atacado, pedido no mínimo para envio a partir de 50 peças para envio, tá ok, gente? Olha só, aqui ele também trabalha com ela lisa, ela estampadinha, tá ok? Também tem o short térmico também. É um diferencial deles aí, né? É um preço bem acessível para você que quer começar a revender roupas aí. Estamos diretamente aqui das feiras de Pernambuco, deixando aí para vocês as coleções, as tendências aí. No segmento moda masculina, moda íntima masculina, cuecas box, cuecas estampada, cuecas lisa também, tá ok, gente? Deixa eu mostrar aqui um pouco das opções que tem aqui na data de hoje, olha só. Aqui vocês vão encontrar as cuecas lisa, como eu falei, olha só. Tudo aí é fabricação própria, tá ok? Por isso que você compra aqui com o preço mais acessível, né? E lembrando aí que eles enviam a partir de 50 peças, já sai preço de atacado. E eles enviam para o atacado no Brás, enviam para o atacado em Goiânia e também enviam para o centro fashion atacado em Fortaleza, no Ceará. Tudo aí através de discussões transportadoras. E olha só, deixa eu deixar um recado aqui rapidinho aqui para vocês e importante, né? Olha só, clica no botão aí que está aparecendo aí na tela. Se inscreva também nesse outro canal aqui, que é o Revenda Fashion TV. Lá nesse outro canal eu estou trazendo para vocês outros fornecedores e outros fabricantes para que você pode comprar aí de forma tranquila e segura e está vendendo aí na sua cidade, tá ok? Então se inscreva aí nesse outro canal. E agora sim, vamos dar continuidade ao vídeo de hoje aqui. Olha só, aqui são outros modelos também. Aí lembrando, olha só, tem a Lanslis aqui, né? E tem as estampadinhas aqui também, viu gente? Olha só, pode estar investindo aí que é um fabricante mesmo da empresa Dom Max. É pedido de combinar 50 pés. O Hélito, qual é o tecido, Hélito? Das coisas que ele trabalha. Ele trabalha no tecido microfibra de poliéster, tá ok? Os tamanhos, tamanho PMG, GG, tá ok? Então são tamanhos padrões, tá ok, gente? Olha só, aqui são outras cores. E lembrando aí, né? Que todos esses modelos, olha só, tem outras cores diferentes, tá ok, gente? Aí você entra em contato lá com a empresa, siga aí lá nas redes sociais e você vai estar acompanhando outros catálogos também que ele tem. Olha só, o telefone pra contato da empresa Dom Max Cueca. É o DDD 81-9203-8523. Também tem outro telefone aí pra contato. Tá aparecendo bem legível aí na tela de vocês, tá ok, gente? Ao lado, olha só, tem o Instagram aqui também da empresa para que vocês entrem em contato com eles. Olha só, o contato também a gente está deixando aí nesse chat também da live, tá ok? E no link na descrição deste vídeo, tá ok, gente? Então aí depois entra em contato lá com eles. Diga que pegou contato aqui no canal Santa Cruz Feira Digital, né? E vamos dar uma olhada um pouco mais aqui nas opções. Olha só, deixa eu só vir pra aqui. Câmera man, aqui ação. Olha só, mostrando aqui um pouco aí do pessoal comprando. Olha só, vê esse rapaz aqui comprar também aí na data de ano. É esse rapaz aqui que fica na parte do atendimento. Deixa eu só vir aqui pra outro ângulo aí pra ficar melhor pra vocês verem aí um pouco, né? do dia a dia aqui das feiras de Pernambuco. Olha só, essa empresa é a empresa Dom Max Weka. Eles enviam pra todo o Brasil, enviam pra o atacado no Braz, enviam pra o atacado em Goiânia e também enviam aí pra o Centro Fashion atacado em Fortaleza, no Ceará. Tudo é através de discussões transportadoras, viu, aéreo. Qualquer coisa também, você pode vir comprar. Fala assim, rapaz, ó, trouxe o saco, viu, comprar aqui. Tem a menina aqui também, olha só, com carrinho comprando. Tem outra menina ali também, ó, com carrinho comprando. E lembrando, né, que estamos aqui diretamente das feiras de Pernambuco, deixando aí pra vocês essas dicas pra sacoleiras, dicas pra quem quer começar a empreender e vender cuecas, moda masculina, com preços acessíveis. E eu estou mostrando aqui, né, um pouco das tendências pro segmento aí, moda masculina, moda íntima. Eles trabalham com a cueca no tecido microfibra de poliéster e também tem o short térmico, tá ok? Os valores aqui são a partir de R$5,50 no atacado, a partir de R$50 peças para envio, tá ok, gente? Se você preferir, né, pode fazer uma retirada aqui também no ponto físico da empresa. Aí você quer comprar uma quantidade menor, aí é só no ponto físico da empresa, tá ok? No começo do vídeo eu mostrei como você faz pra chegar aqui, né? Fica na rua, na rua, pensa na Rua da Galinha aqui em Toritama. E aqui é a terceira etapa no Parque das Feiras em Toritama, tá ok? Então faça os pedidos aí. Se você tiver alguma outra dúvida, deixa nos comentários, deixa aí no chat também, link aí no chat e no comentário fixado pra vocês pedirem, né, o catálogo da empresa. Olha só, estamos aqui ao vivo nos maiores polos de confecções do Brasil, né, que é nas feiras de Pernambuco. Deixa eu deixar o telefone aqui pra contato da empresa. É o DDD 81-9203-8523. Dom Max Cueca, ele envia pra todo o Brasil. Ao lado aí tem o Instagram, sigam ele lá nas redes sociais. O número está no chat também e nos comentários fixado pra você entrar em contato direto com a empresa, tá ok, gente? Se inscreva no canal, porque na próxima semana eu estou trazendo pra vocês a continuação deste vídeo aqui. Por isso é importante que você esteja inscrito para que você não fique de fora, né, e não perca nenhum vídeo novo aqui no canal. Me diz aí no comentário também qual é o próximo vídeo que vocês querem que eu grave aqui e traga pra vocês em primeira mão. Deixa o like se gostou desse vídeo, deixa o dislike se não gostou desse vídeo e, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho